...sobre a sua decisão, né? Tem a sequência ali? Porque o Renato, ele só não respondeu, né? Se ficaria ou não, né? Já vou chamar o Gustavo Berton, então, porque o Berton acompanhou toda a entrevista. Mas antes, até de chamar o Berton, a gente tem o que aconteceu na saída dos jogadores, né, André? Quando os jogadores passariam pela zona mista e o Renato impediu que os jogadores conversassem com a imprensa. Vamos ver. Renato não deixando os jogadores da entrevista, ó. Renato não deixando os jogadores falarem com a imprensa. Olha o Renato tirando... Renato tirando os jogadores da zona mista. Bom, vamos lá então, hein? O Gustavo Berton estava na saída dos jogadores, como vimos também na entrevista do Renato. Fez uma pergunta também bem importante para o Renato. Então, o nosso repórter conta agora tudo para a gente como é que foi a sequência da repercussão. Ele fica, não fica? Falou sobre a polêmica do meio de semana ou evitou falar, hein, Berton? Está tudo mais calmo por aí? Espero que sim. Não muito, Bruno. Boa noite para você, ao André Kfouri, ao Zinho, ao Fã de Esportes. A gente gostaria, Bruno, de chegar aqui e falar só a respeito do resultado, né, que foi importantíssimo para o Grêmio, que tirou o Grêmio aí desse calvário de, quem sabe, brigar até a última rodada para não ser rebaixado. E o resultado de hoje praticamente elimina esse risco do Grêmio. Resta alguma confirmação matemática, mas é bem improvável, quase impossível, que o Grêmio nesse momento brigue ou seja rebaixado para a Série B do ano que vem. Então, foi uma festa muito grande realmente, uma vitória importante do Grêmio. A gente adoraria que tivesse ficado só nisso. Mas, mais uma vez, aquele assunto que o André até chamou a atenção, né, da fala do Renato ainda no Mineirão, que foi interpretada e eu também interpretei assim como uma ameaça. Algumas perguntas que foram feitas, mais uma vez, o Renato não gostou. Não gostou, por exemplo, da nota de repúdio que foi feita das associações de jornalistas, né. E esse assunto, mais uma vez, veio à tona, fez parte aí de boa parte da entrevista do técnico Renato. Sobre se ele fica ou não, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas antes, vamos colocar a resposta do Renato a respeito de toda essa polêmica, porque isso criou um clima muito bélico, principalmente entre Grêmio e imprensa, entre Renato e imprensa. E a gente acabou questionando o Renato a respeito disso na entrevista coletiva. Deixa eu discordar um pouco de ti, só a respeito de algumas coisas que você falou. Por favor. E a gente sempre está com todo o respeito, você sabe disso. E eu sempre tratei vocês com respeito a mim. Não, perfeito. Mas você falou que a gente se uniu, que teve nota de repúdio, porque você falou uma vez lá no Mineirão. Acho que não foi a primeira vez que você falou, você sabe disso, você cutuca. Aí não teve 10% desse tumulto ano passado, quando eu falei a mesma coisa. Aí eles entenderam. Só que esse ano aqui, eles aproveitaram o momento do clube, né. Ah, vamos fazer esse terremoto. Então, é isso que eu queria te perguntar. Você não acha mesmo que você se expressou mal, que não pegou legal o que você falou lá no Mineirão? Não, não. Porque arrependido eu já vi que você não está. Oi? Arrependido eu já vi que você não está. Não, não estou arrependido, fala a mesma coisa. Mas de repente, você não se expressou mal? Não, eu pedi desculpas se alguém interpretou mal. Alguns entenderam o que eu falei. Mas os maldosos, vamos nos unir. Ele está nos atacando. Pô, nós temos Samir, nós temos filho. Vocês podem atacar a gente todo dia. É isso, nesse sistema. Eu não quero ver o Leilson Contra. Eu tenho uma filha também. Eu tenho uma filha. Eu sei, mas onde é que está o ataque da imprensa, no sentido de fazer algum tipo de... Pô, você quer que eu ponha no meu Instagram os vídeos que estão saindo durante a semana sobre mim, sobre os meus jogadores? Mas são críticas de campo ou são críticas pessoais? Pessoais. Você quer que eu ponha no Instagram para vocês verem? Eu gostaria. Eu, sinceramente, não vi, não consumi nenhum tipo desse tipo de... Você estava de férias? Não, não estava, não. Então fica mais ligado. Não, eu só queria entender esse clima bélico que foi criado. Eu não quero criar esse clima com vocês. Já falei que eu não tenho nenhum problema com a imprensa nacional. Eu tenho problema com alguns da aldeia aqui mesmo. Da aldeia, da aldeia, da aldeia. Daqui a pouco eu vou dar o nome deles. Aí eles vão falar assim, está vendo? Está me ameaçando. Ah, cuspiram em mim. Estão me ofendendo. Ofendendo minha família. Ofendendo minha mulher. Ofendendo meus filhos. Quer dizer que os filhos dos jogadores, os filhos do treinador podem ser ofendidos. Mas a imprensa incita isso? É isso que eu quero entender. Você acha que em algum momento a imprensa incitou? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu te respeito. Eu acho que você é um grande profissional. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisa para você. O que você acha? O que você acha? Se agora você fazendo essa pergunta bem, eu falasse para você. Estou dando um exemplo, hein? Pergunta aí o abobado. Fala, abobado. Pergunta aí. O que você acharia disso? Falta de respeito. Bom, então pronto. Então você vê o teu colega que fez essa semana aqui. Com o vila. Chamou ele quatro, cinco vezes de abobado. E aí eu pergunto. Vocês querem respeito? Não estou falando de você não. Eu pergunto aqui para vocês todos aqui na sala. Vocês querem respeito desse jeito? Quando vocês forem fazer uma pergunta para mim, ou quando vocês forem fazer uma pergunta para o jogador, ele vai falar. Pergunta aí o abobado. E aí? Fala aí o delinquente. E aí? Esse respeito que vocês querem com o treinador e com os jogadores, por que que vocês não atacam os seus colegas? Por que que vocês não atacam os colegas de vocês? Por que que vocês não cobram deles? É que, sinceramente, eu... Vocês não sabem quem são? Ué, os vídeos estão aí. Os vídeos estão aí. Os vídeos estão aí. Se um jogador, o treinador, um presidente chama de vocês disso e daquilo, para quê? Sistema, hein? Vamos atacar esse cara. Vamos matar esse cara. Desculpa aí. Eu não faço parte desse sistema, porque nunca chegou para mim qualquer tipo de aliança no sentido de prejudicar alguém ou de... Não, mas não estou falando de vocês. Nem muitos que estão aqui, inclusive. São aqueles coerentinhos que estão aqui. Eu acho que tem um colega meu que está aqui participando desse tipo de sistema. Ah, mas aí, peraí. Vocês têm que saber quais são os colegas de vocês. Quais são esses colegas de vocês falsos. Falsos. Alguns já esclerosados, diga-me de passagem. Não, a pergunta só, enfim, para finalizar. Você acha que realmente, quando a torcida te vaiou, foi porque a imprensa falou mal de Sim, sim, ajudou. Você acha que... Mas foi porque não tem resultados. Você acha que quando a torcida vai ao Reinaldo, é porque a imprensa fala mal do Reinaldo, quando vai um jogador, não é porque ele não está bem? Não, é um conjunto. É um combo. É aquele negócio que você chega numa boate e pede um combo, entendeu? É um combo. É um pouquinho de tudo. É do cara que quer fazer onda, quer jogar treinador contra a torcida e vice-versa. Então, vamos fazer o seguinte, eu queria falar com vocês, vou pegar um cornetinha do lado de vocês, vamos andar no shopping. Ele vai andar com dois canais de televisão. Um vai filmar o cornetinha no shopping, que eu nunca entrei. Mas eu desafio vocês. Eu dou o nome do cornetinha e ele vai andar no shopping. E a televisão vai filmar. E eu vou andar com outro canal de televisão do outro lado do shopping. Vamos ver o que vai acontecer. Boa noite. Tá aí, Bruno. Essa foi a última parte da entrevista do técnico Renato. A respeito da permanência do Renato ou não. Ele não falou claramente, olha, vou ficar, não vou ficar. Ele disse que ainda tem dois jogos. Quando perguntar, disse, o meu contrato vai até o final do ano, dia 31 de dezembro. Mas está muito claro. Está muito claro que o Renato não vai permanecer para a próxima temporada. Dá para ler isso nas entrelinhas, dá para ler isso no discurso do Renato, no próprio discurso da diretoria do Grêmio. De que o Renato tem mais esses dois jogos com o Grêmio nesse final de ano. Vitória e Corinthians, o último jogo em Serra Quina Arena. E depois o Renato se despede e vai seguir outro rumo e o Grêmio vai procurar outro treinador. Me parece que isso está bem claro nessas entrelinhas que a gente lê tanto de entrevista do Renato quanto da diretoria do Grêmio. De que essa relação não vai continuar para 2025. Bom, vou passar para o André Kfouri e para o Zinho comentarem, mas eu preciso te parabenizar. Porque muitas vezes eu acho que, sem querer fazer um observatório da imprensa, né André? Mas eu acho que muitas vezes falta para os repórteres conteúdo, tranquilidade e até coragem. E simplesmente fazer uma pergunta. E o Berton acho que teve tudo isso e por isso tirou aí também boas... Não sei se boas respostas, mas tirou o que o Renato tem a entregar. Então parabéns, viu Berton? Obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. A pergunta do Berton deu ao Renato a oportunidade de se recolocar diante de um assunto que foi ele que criou. E pelo que ele tem sido criticado veementemente, além de outras observações, essas notas dos sindicatos de jornalistas, das associações de classe, que se sentiram ofendidas e ameaçadas pelo que ele disse na última entrevista coletiva. O que ele fez hoje, perdão, ao responder o Berton, é uma coisa que não é legal quando as pessoas se colocam num debate. Que é o que se chama de virar a fritada. O que é isso? Nós estamos falando sobre um assunto e no meio da conversa a pessoa começa a falar sobre outro assunto. Então vamos lá, bem rapidamente, para não nos tomar muito tempozinho, também quer se posicionar. Quando o Renato deu a entrevista na qual ele ameaçou os jornalistas, ele estava bravo com notícias que tinham sido divulgadas nos últimos dias a respeito do Grêmio procurar outro técnico. Era esse o problema. Ele não estava falando sobre falta de respeito com jogador, com treinador, que é algo que infelizmente acontece. As pessoas sim passam do ponto, se referem às vezes às pessoas e não aos profissionais. Isso precisa ser colocado sobre a mesa, discutido e coibido. Falta de respeito não se aceita, de lado a lado. Agora, ele estava irritado com outro assunto. E num determinado momento ele disse, eu vou parar de falar com vocês, ou eu vou dizer quem aqui ganha presentinho, quem aqui toma uma grana para falar bem de jogador, e eu vou dar os nomes, porque vocês também têm filhos, esses filhos também vão à escola, e a torcida sabe quem são vocês. Aí quando ele publica a nota dele dizendo que pede desculpa a quem interpretou mal, o que também não é correto, porque ou você perde desculpa ou não, ou você assume que está errado ou não, ele colocou na conversa as críticas feitas a jogadores, que sim, aí nesse caso, quando se trata de crítica desrespeitosa, é algo que a gente tem que entender que não pode acontecer, e de fato é uma coisa que corrompe o relacionamento entre imprensa, jogadores, imprensa técnicos, imprensa times de futebol. Mas esse outro aspecto, que não diz respeito a ele, não fazia parte da conversa. Ele estava fazendo uma falsa equivalência no sentido de, parem de mentir a meu respeito, ou então eu vou entregar o nome de vocês para a torcida. E a torcida vai perseguir os seus filhos. De que maneira a integridade do Renato e da família dele corre risco no momento em que alguém divulga que o Grêmio está conversando com o treinador X? Perfeito. Esse é o ponto. É disso que se trata. E aí agora ele começou a buscar algum outro argumento. Não, chamaram de abobado, eu não vi isso. E se aconteceu, é um absurdo. E parece um jogador, pelo que ele falou, os inocentes. É, ou chamar um jogador de abobado. Quer dizer, isso é um absurdo, é vergonhoso, é triste. Agora, também não ameaça a integridade física desse jogador. É uma falta de educação, uma falta de respeito. E aí ele teria direito e razão em reclamar disso. Exato. A falsa equivalência está, vocês mentem sobre mim e eu entrego o nome de vocês e os nomes das escolas dos seus filhos. Isso é um absurdo. Isso é muito feio. E a pergunta do Berton deu ao Renato a oportunidade de dizer, eu me excedi. Eu acho que eu tenho razão em uma série de coisas, mas em relação a isso aí, eu me excedi. Ele não quis se reposicionar, infelizmente. Talvez, né, Zinho, ele tenha motivo, sim, para se estar incomodado com críticas. Seria até interessante que ele mostrasse como determinadas críticas ofensivas acabam sendo refletidas em seus familiares. Claro. Mas ele não pode incentivar que a imprensa, ou seja lá quem for, passe por isso. Me parece que é esse o erro. E aí o Berton foi tão bem na argumentação que o Renato só conseguiu levantar e ir embora. Foi o que ele conseguiu fazer. Ele se perdeu nas respostas, levantou e foi embora. Zinho, como é que você viu essa polêmica toda? É, muita vontade a falar, porque joguei com o Renato, né, fomos campeões juntos, tenho um carinho enorme por ele, uma amizade, né, mas não é por isso que você tem que concordar com tudo, né, e amigo não é isso também. Você só vai concordar mesmo se achando que tá errado. Eu faço minhas palavras do André, acho que você cedeu, né, confundiu. Eu vivi muito isso também, infelizmente fui muito criticado, né, eu não fui só elogiado, fui elogiado e fui criticado. Às vezes faltaram com respeito comigo e isso afetou a minha família, não ameaçou, mas afetou. Aquilo que era falado da minha pessoa, que transcendia a parte do futebol, porque às vezes tem críticos que não falam da tática, do jogo, se excedem pra o lado humano. E isso afeta os familiares, o pai, a mãe, o filho, e eu senti isso. Então, eu acho que o Renato não usou as palavras certas. Ele poderia falar assim, ó, certos desrespeitos, porque jogou bem ou mal, cada um tem a sua opinião, gente. Ó, eu acho que ele jogou bem, acho que ele jogou mal, acho que a substituição foi essa. É só opinião, é debate. Agora, outra coisa é você ofender moralmente numa análise que você quer fazer de um jogador, de um treinador. E infelizmente a gente sabe que tem profissionais que erram também. Então, sim, eu não vou ficar defendendo todo mundo da imprensa. Não, eu sofri com isso, eles sofrem também, mas isso não é ameaçar. Essas colocações incitam o troucedor a vaiar mais, a cobrar mais, e de repente quando o cara sai na rua, né, escolhe o momento errado de sair, né. Eu sei que acabou o jogo, cada um faz o que quiser. Eu evitava. Tô perdendo, não tô jogando bem, eu tenho minha autocrítica, né, meu time não tá numa fase boa, eu não fiz um bom jogo. Pra que que eu vou pra rua? Pra que que eu vou pra um restaurante, pro shopping? Sei que eu sou livre, eu posso fazer isso. Mas você tá sujeito a o que foi de repercussão na mídia, da forma que alguns profissionais colocaram, incitar o torcedor a te vai a mais, a vai a menos, e tem uns loucos que às vezes fazem pior. Porque a gente, quantos relatos tem aí que o Cássio no Corinthians já recebia telefonema do cara ameaçando ele, ameaçando a família. Várias pessoas sentiram isso. Mas um erro não justifica o outro. Acho que o Renato se excedeu quando ele diz isso que alguns atletas e profissionais sofrem, que sofrem, que acontece. Não é que o repórter deu o nome do filho, mas a crítica desrespeitosa faz alguns loucos que não consideram torcedor. Eu não considero essa pessoa torcedor, esses loucos que ficam ameaçando, mandando mensagem, invadindo o Instagram e aquilo, e ameaçando jogador e treinador e diretoria. Não dá o direito do Renato falar o que ele falou. Aí ele se excedeu, um erro não justifica o outro. Se ele está chateado com a imprensa, que está cobrando, tem também uma colocação que foi uma reportagem que saiu lá, quando ele diz aldeia, são os repórteres regionais. Ou lá de Porto Alegre, principalmente. Eu joguei lá e sei como é que é. É da cidade, obrigado André, é da cidade, quando ele fala assim, que deu uma informação que o Bright White tinha ido na sala do presidente fazer alguns tipos de cobrança e colocação, não gostando do treinamento, dos horários, da postura. E essa colocação desse repórter, que eu não sei o nome, não vou dar o nome aqui, irritou o presidente também, que quando ele chega antes do jogo contra o Cruzeiro, ele também foi agressivo. Ele negou, ele falou palavras mais fortes. E com essa colocação do presidente, o Renato foi no embalo e aí se perdeu nas palavras. Eu acho que ele poderia dar o nome do repórter que fez isso. Se foi mentira ou não, cobra do repórter, cobra da emissora que esse repórter está, vai diretamente para essa... Não generaliza e o pior, não coloca família no meio disso tudo. Da mesma forma que eu como atleta não gostava de ter a minha família ameaçada, acho que nenhum repórter, nenhum jornalista quer também isso. Não mistura. Vai na pessoa que você está chateado e irritado, é a minha opinião. Perfeito, Zinhozinho, que é alguém que conhece o Renato, que sofreu críticas, então é importante também a palavra do Zinho e toda a experiência dele. Rápida pausa, tá, pessoal? E na sequência tem mais da Festa do Botafogo.